Mas a frase diz assim, antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a deixar o que faz ela adoecer Deus está perguntando pra você, o que é que já morreu na sua vida e você precisa deixar? Para de lamentar o que passou, se agarra ao que ficou Samuel, eu perdi pessoas muito importantes na minha vida Vai com Deus Ah, mas eram pessoas que eu amava muito, mas talvez elas não te amavam tanto Sabe que tem relacionamento que acaba na nossa vida? Porque Deus ouve coisas que você não ouve Porque Deus sabe coisas que você não sabe E eu quero declarar sobre a sua vida Que antes de Deus te honrar, Deus vai fazer uma limpeza na sua vida O mestre de obras, antes de começar a construir, primeiro ele tira o entulho Deixa Deus limpar E aí E aí E aí E aí O que é isso?